E aí, rapaziada, beleza? A novidade chegando aqui na Samuel Motors do Pogueirão Praia Grande. E aí, já viu? Ainda não? Vem dar uma olhadinha. É a nova CG560 Titan, em homenagem aos 25 anos da Titan, beleza? Olha, dá uma olhadinha no grafismo dela. Tem um grafismo um pouco diferenciado, né, pá? O que mais diferencia da Titan tradicional, que é nas tonalizadas, uva, vermelha e prata. Mas o que mais diferencia? É o grafismo, né, o desenho, a rabetinha cromada dela, ela vem preta, não vem naquela cor placa, né? As rodas douradas, desliga, né, as rodas douradas. No mais, os mares especiais, é isso mesmo, né, o motor 160, né? Ó, deixa eu ver mais, dá uma olhadinha. Aqui tá discriminando a homenagem, né, 25 anos, né? E aqui também no tanque tem um desenhozinho também diferenciado, né, dos 25 anos da Titan. Vai ter essa cor aí diferenciada, na cor tanque preto com prata, esse dourado que deixou ela linda pra caramba. Mas no mais, é isso aí, rapaziada. E aí, você não comprou a sua moto ainda? Marca o seu atalho que eu estou acostumando aqui, se ação é real. Ó, você que não é inscrito no meu canal, vai dar inscrito no meu, deixa o seu like aí, inscreva-se. E vem cá, vem dar uma olhadinha nela. Valeu!